Pelo menos seis vezes por semana, o auxiliar de limpeza, o Edson da Silva, pratica esportes ao ar livre. Ele não deixa de lado o cuidado com a pele e sempre se protege do sol. Passar pelo tuto solar e ter cuidado com o corpo e com a pele, que é o mais necessário. O câncer de pele não melanoma é o mais frequente no Brasil e responde por 31% dos casos, mas tem altos percentuais de cura se for detectado e tratado precocemente. A dermatologista Fernanda Duran diz que qualquer sinal suspeito, a pessoa deve procurar o médico. O paciente percebeu uma pinta nova e essa pinta é suspeita. Ela tem mais de duas cores, é uma pinta que coce sangra. Ele deve se dirigir ao posto de saúde mais próximo da casa dele. Esse médico vai avaliar essa lesão. Ele olhou, concordou que é uma pinta suspeita. Ele vai encaminhar esse paciente ao médico dermatologista que tenha a vaga mais rápido para aquele paciente. O câncer de pele é provocado pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele mais comum em pessoas claras. Ele pode aparecer em qualquer parte do corpo na forma de manchas, pintas ou sinais. Existem dois tipos de câncer de pele, o não melanoma e o melanoma. Como explica Dolival Lobão, chefe da sessão de dermatologia do Inca. O câncer de pele não produz nenhum sintoma. Ele apenas emite sinais. E é importante que qualquer ferimento que a gente tenha, principalmente em região de cabeça e pescoço, que não venha a cicatrizar no período de 20 a 30 dias, deve ser avaliado por um especialista, pois pode tratar-se de um câncer de pele não melanoma. Já em relação ao câncer de pele melanoma, ele pode surgir em função daquelas pintinhas pré-existentes, pretas, que venham a ter uma transformação como tamanho, formato ou textura. Muito mais de 90% do total dos câncer de pele são os curados, desde que diagnosticados e tratados precocemente. O Dezembro Laranja foi criado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para reforçar e alertar a população sobre a prevenção da doença. O chefe da sessão de dermatologia do Inca, Dolival Lobão, destacou a importância dos cuidados com a pele. O principal é a prevenção. Tem que trabalhar com a prevenção, pois a gente sabe que outros cânceres de pele primárias poderão acometer aquela pele. Portanto, o indivíduo deve se proteger dos raios ultravioletas do sol. Uma outra medida bastante importante é que essas pessoas procurem sempre uma visita ao especialista, pelo menos uma vez ao ano, pois o dermatologista está capacitado para fazer esse diagnóstico. A Sociedade Brasileira de Dermatologia dá algumas dicas para prevenir o câncer de pele. Evitar a exposição prolongada ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Sempre usar proteção adequada, como bonés ou chapéus de abas largas, óculos escuros, barraca e filtro solar com fator mínimo de proteção 15. É necessário reaplicar o filtro pelo menos a cada duas horas durante a exposição ao sol. Reportagem Cleide Lopes.